Oh, aleluia! Você chegou e se escondeu no meio dessa multidão Ferido, abatido, angustiado, coração Não sabe nem como chegou aqui Talvez veio de tanto alguém insistir Dizendo não me custa nada, eu vou pra me distrair Você saiu da sua casa decidido, desistir Pra que acreditar se a vitória nunca, nunca vem pra mim Mas o Espírito de Deus já começou a tocar, já começou a encher Esse teu coração Não dá pra segurar, não dá pra resistir O poder da unção E a sanção que é derramada sobre mim Me dá autoridade pra profetizar Que a tua vida nunca mais será a mesma Ao sair daqui Você não vai sair sofrendo Hoje Deus vai te ajudar Você não vai sair Hoje Deus vai te curar Você não vai sair ferido e humilhar Deus vai curar feridas Ele vai te exaltar Você não vai sair Deus vai te erguer Não vai sair vazio Hoje Deus vai te encher Não vai sair frustrado e nem pensando em desistir O dono do milagre está aqui Volte para casa transformado Volte para casa restaurado Volte para casa transportando A Deus glorificando Seja renovado Volte para casa diferente Volte para casa decidido acontecer Seja revestido e encorajado Você não vai sozinho Deus vai com você Volte para casa sem doença Volte para lá levando bênçãos para os seus Você não veio em mão nem por acaso Veio carregado pelo Espírito de Deus E essa opção que é derramada sobre mim Me dá autoridade pra profetizar A sua vida nunca mais será a mesma Ao sair daqui Você não vai sair Você não vai sair Hoje Deus vai te curar Você não vai sair Fez e me humilhar Deus vai curar feridas Ele vai te exaltar Você não vai sair Você não vai sair vazio Hoje Deus vai te encher Você não vai sair frustrado e nem pensando em desistir O dono do milagre está aqui Volte para casa transformado Volte para casa restaurado Volte para casa transportando A Deus glorificando Seja renovado Volte para casa diferente Volte para casa decidido a vencer Seja revestido e encorajado Você não vai sozinho Deus vai com você Volte para casa sem doença Volte para lá levando bênçãos para os seus Você não veio em vão nem por acaso Veio carregado Pelo Espírito de Deus Você não veio em vão nem por acaso Pelo Espírito de Deus Aleluia Você não veio em vão nem por acaso Veio carregado Pelo Espírito de Deus Pelo Espírito de Deus Vem em vão nem por acaso Por acaso Vem em vão nem por acaso Seja renovado Volte para a casa diferente Volte para a casa diferente